Um dos maiores desafios para quem acredita na existência de um único Deus, bom, justo, onipotente e onisciente, é a existência do mal no mundo. Por que as pessoas sofrem? Por que há injustiça? Por que as coisas acontecem e violentam as pessoas? Ei, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares Vocabulário Filosófico e hoje a letra T com a palavra Theodiceia. Antes da gente tentar entender por que a ideia de um Deus único é talvez incompatível com a ideia de mal, eu quero te pedir para você, para vir aqui embaixo, se inscrever no canal se você é novo por aqui, ativar o sininho das notificações e não deixar de curtir o vídeo logo no começo. Para quê? Para que o nosso conteúdo do Filosofares possa ser espalhado, ou possa ser divulgado pelo YouTube porque ele valoriza muito esse engajamento de curtidas e também de comentários aqui embaixo. Como sempre, vamos começar entendendo o que significa etimologicamente o termo. Theó vem de Theos, do grego, que é Deus, e de Séia vem de Diké, ou Diké, do grego que significa justiça. Aqui é uma palavra elaborada pelo filósofo Leibniz, lá no século XVIII, para entender como funciona ou se há justiça em Deus no mundo em que há mal. Esse problema não é exclusivo da filosofia do Leibniz. Ele já havia repercutido, por exemplo, na filosofia do Agostinho, na Idade Média, e também já havia sido comentada e tematizada na filosofia do Tomás de Aquino. A grande pergunta por trás desse conceito é o seguinte, como podemos conciliar a existência de um Deus único, que tem as características de ser bom, justo, onipotente, onipresente e onisciente, com a existência do mal no mundo? Porque nós sentimos o mal no mundo pelas violências, pelas enganações, pela inveja, aquilo que nós chamamos de mal moral, mas também sentimos o mal no mundo pelas intempéries naturais, pelos desastres, e esse mal a gente vai chamar de mal natural. Então, como conciliar Deus com o mal moral e o mal natural? Esse é o maior problema e obstáculo à fé cristã, principalmente. Por exemplo, vamos trazer aqui, então, basicamente, o que explicou Agostinho para tentar sair desse problema do mal. Bom, ele vai dizer que, se a gente entender o mal como uma criação, como um ser, obviamente, a gente vai ter que chegar à ideia de que Deus criou o mal, já que ele criou todas as coisas. Mas ele, Agostinho, vai identificar o seguinte, o mal não é ser, ele não tem uma existência ontológica. O mal, na verdade, não existe. O que existe é um não bem, ou um grau menor de bem. O que isso significa? Deus criou todas as coisas boas, só que ele é o maior, o maior bem, o sumo bem. Quando nós escolhemos qualquer outra coisa que não o bem supremo, nós estamos escolhendo um bem com um grau menor. Assim, esse bem relativizado pode significar a sensação de um mal para as outras pessoas. Não significa que seria, então, o mal. Por exemplo, quando eu escolho roubar um banco, na verdade, eu estou fazendo um bem, um bem menor. Um bem a mim mesmo, ao meu egoísmo. Só que esse bem, ele reverbera como uma espécie de sensação, e não como um ser, como uma sensação de prejuízo de mal para outras pessoas. Se eu tivesse escolhido a vontade de Deus, portanto, o bem supremo, eu não teria sido egoísta e não teria prejudicado ninguém. Por outro lado, também explica Santo Agostinho que o mal só é sentido porque nós temos o privilégio de um grande bem, que é o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, então, é a maior prova de que Deus nos ama e de que também é bom, porque ele poderia ter nos criado escravos à sua vontade para somente fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, o que tornaria Deus não tão bom assim. Na verdade, então, quando ele nos dá a possibilidade de escolher entre o sumo bem e os bens menores, ou os bens que são criaturas, nós os colocamos, então, como criaturas livres. Nesse sentido, então, muito do que vem por ser mal, ou por ser entendido por mal, advém da nossa escolha, da nossa responsabilidade de não querer Deus acima de tudo. Esse problema foi posto por Lactâncio, ali por volta do século III, depois de Cristo, a trazer uma problemática de Epicuro, ou atribuída a Epicuro, que diz o seguinte. Deus ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não pode é impotente, o que é impossível em Deus. Se pode e não quer é invejoso, o que, do mesmo modo, é contrário a Deus. Se nem quer nem pode é invejoso e impotente, portanto, nem sequer é Deus. Se pode e quer, que é a única coisa compatível com Deus, de onde provém, então, a existência dos males? Por que razão é que não os impede? Dito dessa forma, então, parece incompatível, realmente, a existência de Deus com o mal. Por quê? Se sim, Deus existe, é bom e criador de todas as coisas, o mal não deveria existir. E se sim, Deus existe, e se sim, o mal também existe, tem algo errado. Porque ou Deus é impotente diante do mal, o que torna ele não todo poderoso, ou Deus é todo poderoso e ele é potente diante do mal, mas ele não quer tirar o mal do mundo, o que torna ele todo poderoso, mas mal. Ou se sim, o mal existe no mundo, como então um Deus bondoso, todo poderoso, poderia subsistir neste mesmo mundo? Tá gostando do conteúdo? Então vem aqui embaixo, na área dos comentários, escreve pra mim, sim, eu já tinha pensado nesse problema, ou, não, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu quero conversar com vocês sobre esse assunto aqui nos comentários. É Leibniz, então, que vai tentar trabalhar essa problemática de outra forma, através de uma lógica, e ele põe isso num silogismo argumentativo. A premissa 1 seria, Deus é o autor de tudo o que existiu. A premissa 2, o mal existe. E a conclusão, logo, Deus criou o mal. Então agora Leibniz olha pra esse tipo de argumento, dessa forma organizada, e pensa o seguinte, como é possível sair, então, dessa argumentação? Ora, pra quem já estudou um pouco de lógica, sabe que pra gente refutar um argumento, um silogismo, a gente precisa atacar as premissas, ou uma das três partes aqui. Bom, a conclusão, ela advém das premissas, então, se houver algum erro na conclusão, ou se a gente precisar achar alguma inconsistência lógica na conclusão, a gente precisa voltar às premissas. Dessa forma, o que Leibniz tenta fazer é uma teoria compatibilista, que faz o quê? Que tenta entender o mundo com a participação desse Deus e a existência desse mal. O que Leibniz, então, faz é pegar as duas premissas e transformar numa única afirmação. A primeira é a seguinte, Deus existe e cria o melhor dos mundos possíveis. Porque na criação de Deus, ao ser também onisciente, ele pode prever que o melhor mundo que existe é justamente esse que ele criou. Inclusive, incluindo a existência do mal, que agora a gente chega no tópico 2, que é o seguinte. O melhor dos mundos possíveis tem partes indesejáveis, ou seja, males. Dessa forma, a gente entende que o mal é uma espécie de condição para a permanência e a valoração de algo que seja bom. O bem, nesse caso, está ligado em muitos aspectos ao mal. Como é que ele vai explicar isso? Por exemplo, no campo da moralidade, o perdão é um valor, é visto como algo bom. Mas o perdão só pode existir num campo de possibilidade em que existe a ofensa. A ofensa, então, é um mal que dá a possibilidade de um valor positivo existir. Que dá a possibilidade desse valor, que é o bem, nesse caso chama-se perdão, existir. Portanto, nós só conhecemos o perdão, só conhecemos esse bem, porque existe o mal, a ofensa. No campo da natureza, da biologia humana, por exemplo, a mãe só vai experimentar o amor maior a um filho, a maternidade, através de um processo de parto, de dor do parto. A dor, nesse caso, seria, então, um mal necessário para que a mulher ame muito o filho, porque ele passou, ou fez com que ela passasse, ou eles passaram juntos, um processo de dor. E no campo mais amplo ainda, por exemplo, no mal natural, a gente pode pensar aqui, por exemplo, que algumas vidas, ou a vida sob a terra, ou algumas espécies, só são possíveis graças a algumas catástrofes. Ou até mesmo resultado de algumas movimentações tectônicas, de algumas separações de continentes, e assim por diante. A vida só é possível também a partir de uma certa dor natural. Dessa forma, então, a gente chega na terceira afirmação do Leibniz, que é o seguinte. Deus, então, permite o mal. Justamente porque, como eu expliquei agora há pouco, o mal pode nos dar, ou nos abrir para a existência, para a sensação, ou para o reconhecimento de algum bem. É claro, gente, que esse tipo de argumentação da Teodiceia, seja a Agostiniana, seja a Teodiceia aqui do Leibniz, dá margem para muitas críticas. Existem alguns furos possíveis nessa argumentação. Como, por exemplo, se esse aqui é o melhor dos mundos, é claro que dá para se pensar, Olha, que nós somos limitados, logicamente. Se nós já conseguimos pensar no melhor dos mundos e algo melhor do que esse melhor dos mundos, ou seja, se dá para acrescentar graus de perfeição a esse mundo melhor, por que Deus também não o fez? E, por outro lado, há males, tanto naturais como morais, que parecem não ser justificáveis. Como, por exemplo, algum assassinato, ou algum raio caindo no meio da floresta e matando um animal em extinção. Bom, o vídeo de hoje só foi possível graças aos nossos Filosof Friends, esses apoiadores do canal que estão passando aqui do ladinho. E se você quer também ser esse apoiador que valoriza e apoia e financia o conhecimento filosófico gratuito e democrático aqui na internet, seja um dos nossos apoiadores clicando nessa estrelinha que está aqui do lado, que vai entrar lá no site do apoia.se barra filosofares. Tem várias faixas de preço, a mais barata delas, a mais acessível aqui, que eu estou pedindo para você me ajudar, equivale a um pão de queijo. Sim, com um pão de queijo, por mesmo, você já pode fazer parte desses apoiadores e já ter acesso a várias recompensas exclusivas. Aqui em cima tem um vídeo que eu deixo de sugestão para você continuar aqui no canal, voando filosoficamente comigo. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.